Olá, tudo bem? Eu quero falar com você hoje sobre a possibilidade de redução de juros no financiamento de veículo. A grande maioria das pessoas para adquirir veículos escolhem o financiamento, porém elas acabam pagando um alto valor. Os bancos aproveitam da situação para cobrar juros abusivos e quando as pessoas percebem, elas se questionam. Então, é possível a diminuição dos juros no contrato? Lógico que sim. O primeiro passo é você identificar que os juros estão abusivos no contrato. Confirmar no contrato o quanto de juros o banco está lhe cobrando, porque muitas vezes os juros abusivos estão ali embutidos em determinadas cláusulas do contrato que o banco apresenta para o consumidor. Há exemplos dos juros para abertura de conta, que o banco cobra, a emissão de carnê e a comissão de abertura de crédito. Eles colocam juros nesse tipo de tarifa e é exatamente por isso que é sempre importante que você consumidor que fez um financiamento de veículo esteja atento a todas as cláusulas do seu contrato para que possa identificar se existe essa situação. Além disso, para que o consumidor considere que a onerosidade excessiva que é coibida lá no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tem que observar se o valor total do financiamento do veículo irá ficar superior a mais de 20% do preço à vista. Verificar isso, por exemplo, se um veículo custa à vista R$ 40 mil e esse mesmo valor financiado ficar em torno, vamos supor, de R$ 49,50 mil, já estará configurada a abusividade deste contrato e a abusividade dos juros serão percebidas através de uma simples conta aritmética. Você consegue aí visualizar a abusividade desses juros. Nesse tipo de contrato, o financiamento, não há o consentimento do consumidor. O consumidor, ele não consente, por quê? Porque não há entre as partes uma discussão das cláusulas, não há um comum acordo, mas simplesmente um assentimento do consumidor. Sabe por quê? Porque é um contrato de adesão cujas cláusulas já estão prontas. É um contrato que já vem pronto. O consumidor só tem que aderir ao contrato. É um contrato de adesão e é o seguinte, o consumidor, ele não vai discutir com o gerente ali as margens de lucro, o preço daquele financiamento ali direto. Porque, logicamente, ele precisa do banco, que é o fornecedor de crédito, para adquirir o bem. Depois, logicamente, ele pode buscar o poder judiciário, se ele verificar que há uma cobrança de juros abusivos, ele pode procurar o poder judiciário e entrar com uma revisional de contrato. Então, há medidas judiciais que podem, sim, reduzir as prestações de financiamento em até 50% dos valores. Através de uma ação revisional de contrato, o juiz vai analisar os juros de mora, por exemplo. O juiz vai analisar a capitalização mensal, a taxa de juros, a inscrição de cadastro, a correção monetária, a comissão de permanência, a multa moratória. Ele vai analisar tudo que está sendo cobrado naquele contrato. Muitas vezes, há uma perícia contábil para aferir a abusividade, para verificar o valor que pode se reduzir. Verificando as ilegalidades, o perito recalcula aquele contrato. Ele recalcula também o saldo devedor e compensa-se pelos valores, as prestações que já tiverem sido pagas. E, olha, dependendo da situação, o juiz pode determinar a suspensão do pagamento pelo consumidor e que este valor seja depositado em juízo, no patamar pretendido pelo consumidor. Então, olha, eu vou te falar uma coisa. A grande maioria dos consumidores, eles só vão buscar o Poder Judiciário, uma ação revisional, quando já estão inadimplentes com o contrato. E aí, como os juros que foram pagos daquelas prestações foram abusivas, o juiz pode determinar que o banco se abstenha de apreender o veículo por falta de pagamento em algumas situações. Então, fica aí este comentário para você. Ah, e o juiz também pode determinar que o banco se abstenha de incluir o nome deste consumidor e nadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Então, fica aqui esclarecido para você que há possibilidade, sim, de se reduzir os juros do financiamento de veículo. Tá bom? Olha, continue aqui curtindo a minha página. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilha, siga-me aqui no meu canal do YouTube. Tecle aqui, toque aqui no sininho para que você receba as notificações. E me siga nas redes sociais, no meu canal no Instagram, no Facebook, lá no Instagram, é arroba joao.m.monteiro. E aqui no YouTube, continue me seguindo e fique ligado nas minhas lives este mês. Um grande abraço!